Em Tatuí, uma das pontes destruídas pela chuva está na fase final de reconstrução. A nossa equipe esteve na cidade e mostra pra gente. O motorista que passa por este trecho precisa de um pouco mais de paciência. O trânsito fica muito lento por causa das obras na região da Ponte do Marapé. Isso sem falar no desvio que muitos precisam fazer. Essa ponte caiu por conta de fortes chuvas em março de 2016. Mas as obras de reconstrução começaram somente um ano depois. A ponte já foi reconstruída e os trabalhos mais intensos estão no entorno. O mesmo está sendo feito neste outro ponto da cidade. A ponte no bairro Junqueira foi levada pelas chuvas no início deste ano. Essa ponte caiu em fevereiro. Em abril, nós começamos a licitação e começamos a trabalhar. Pretendemos sim, agora, final de agosto, começo de setembro, estar entregando mais essa ponte pra população. Aqui no acesso do Jardim Paulista, a ponte que existia também desabou completamente. E essa daqui, de madeira, foi construída de maneira provisória. O problema é que os motoristas reclamam do fato de só poder passar um veículo por vez. De madeira, está muito complicada a coisa aqui. Está bem crítico a situação aqui. A prefeita esclarece que existe um cronograma de obras e que a ponte do bairro Paulista será a próxima a ser refeita. Essa ponte já foi licitada, já está com ordem de serviço. Final de agosto, começo de setembro, estaremos trabalhando com ela.